Oi, eu sou a Gabi Comis, editora de moda da revista VIP. Hoje eu tô aqui pra dar uma mãozinha pra você que vai no festival de música no fim de semana e não faz ideia do que tem que levar dentro da mochila. A primeira coisa que você precisa é de uma mochila. De preferência, que ela seja de nylon, porque é um material que não tem problema, porque se chover, acontecer qualquer coisa. E o melhor de tudo é porque ela é leve, então não vai pesar nas suas costas. A primeira coisa que você precisa guardar, a primeira camada da mala, é uma sobra de tênis. Você precisa guardar embaixo, por quê? Não tem problema de amassar e talvez você nem precise usar. Você vai acabar usando somente se o seu tênis estiver todo cheio de lama, se chover, se acontecer alguma coisa. E é importante que você guarde os tênis dentro de um saquinho, pra que o cheiro não se misture com as outras peças de roupa dentro da mala. Na segunda camada, você pode colocar a sua necessaire. É importante que você coloque adentro de um saco plástico. Pode ser um saco plástico comum mesmo de supermercado, só pra que não aconteça algum acidente de vazar alguma coisa. Não esqueça de levar protetor solar, repelente, um bom desodorante, escova e pasta de dente. Afinal, você vai ficar três dias lá. Pra enrolar tanto a bermuda quanto a calça, vale você fazer rolinhos. Porque assim você não ocupa espaço dentro da mala e a peça vai amassar menos. Na quarta camada, você pode colocar as camisetas. Prefira os tecidos bem fininhos, que vão ocupar menos espaços e amassam bem menos. E você vai fazer a mesma coisa. Rolhinhos. Se a mala for pequena, você pode dobrar a camiseta no meio e o rolinho fica menor. Separe um compartimento na mala pra você guardar a sua cueca. Você pode dobrá-la. E finalizar com rolinhos também. A noite, pra não passar frio, uma boa opção é levar um casaco de nylon. Ele é leve, não amassa, protege você do vento e do frio. E caso não caiba na mochila, você pode simplesmente amarrá-lo na cintura. E aí E aí Então, gente, a mala tá aqui, tá pronta. Ó, fica levinha, dá pra curtir bastante o festival. Só não esqueça de óculos solar e de uma capa de chuva, porque a gente nunca sabe se vai chover. Bom festival pra vocês!